e aí pessoal beleza tudo jóia né por aqui vídeo de hoje manutenção em uma dgr 6175 repetidora motorola essa é a analógica digital que ela está configurada para o modo analógico mas ela também trabalha em modo digital 2 slot essa daqui eu falo que das repetidoras é um gm 300 dessa repetidora essa é um tanque de guerra pessoal essa daqui veio para fazer manutenção ela está sem potência tá mostrar para vocês vir de lá conectado você não é o tx o senhor no zero potência só que ela tem consumo tá aqui pessoal eu liguei ela na fonte para vocês ver o consumo tá e é o primeiro teste que eu vou fazer em relação à potência para poder identificar né ela tá ligada na fonte um ampere e eu apertando aqui o tx ó tá vendo aqui ligou tx aqui 5.19 ó stand by 1.07 apertando tx e tem consumo mas não tem potência vamos dar uma olhada eu vou abrir ela vou mostrar por dentro recepção a recepção dela tá boa tá eu fui retirar ela pessoal eu fui fazer o atendimento em campo eu que fui retirar ela coloquei uma uma reserva com dois rádios dm 400 e a recepção dela tá boa tá a gente fez um teste assim o alcance dela parte recepção tá ok é mais a partir de potência mesmo que tá baixa né então a gente vai desmontar vamos verificar vamos fazer uma limpeza completa né e provavelmente ela deve estar com bastante poeira acumulada fazer uma revisão geral nela para deixar ela de volta nativa aí beleza então acompanha comigo esse vídeo tá bem legal para quem não conhece vale a pena conferir o vídeo na íntegra a gente vai ver por dentro aí dessa dgr6175 pessoal já tirei os parafusos aqui a gente vai abrir juntos em não não abrir antes abrir junto com vocês aqui e aí e aí e como é que tá tampa um pouquinho suja colocar aqui do lado mostrar para vocês a fila de rádio para programar e tem que programar canal deixar tudo pronto essa semana em e foi de bola e aí vamos pegar aqui na repetidora primeiro pessoal sujeira tem né é o normal não é não é muita aqui a parte da fonte é um pouquinho de bicho e poeira acumulada e o que que eu pude notar pessoal a a vento em ó tá vendo ela ameaça rodar ó e o que que acontece tá vendo ó e deixa ela paradinha ó aí ela ela vai para tá vendo ela fica dando um expulso ó provavelmente meus amigos isso daqui ajudou a esquentar o PA né essa é a parte do PA da repetidora tá tá aqui tem um cabo flat vem na placa controlador aqui na frente e aqui a parte do rx tá rx aqui é um conector o bnc e o tx é um conector tipo n porque o adaptadorzinho aqui tá a gente poder ligar lá na carga fantasma mas não temos potência ó a vento em ela fica ameaçando tá vendo isso daqui pessoal pode ter ocasionado o aquecimento demasiado aqui na na parte do PA o PA ele é bem construído tá se a gente pegar ó é como se fosse um rádio de cabeça para baixo e ele tem esse adicional desse alumínio aqui fixado para poder ventilar bem tá a detalhe importante tanto essa vento em aqui como a da fonte estão soprando o ar para fora olhando mas e aí por onde o ar entra aqui ó o ar entra por aqui passa por aqui e sai para trás a mesma coisa aqui na fonte tá o ar tá sendo soprado para fora então o ar entra refrigera todos os equipamentos aqui e sai quente para trás tá eu já vi alguns projetos aí na internet pessoal onde é colocado os rádios dentro de um gabinete tá gabinete padrão aí rack 19 né feito esse arranjo com ventiladores e colocado tudo dentro fica legal também tá hoje em dia com o passar dos anos já foi feito né foi elaborado e construído hacks aí próprio para você utilizar vocês estão vendo na foto aí os rádios né dois rádios três rádios depende da aplicação e aí já fica com a fonte controladora tudo aqui aparente o que que a vantagem de ter esses equipamentos aparente se um dia você precisar programar é só chegar aqui fora espetar né não é o caso de um gabinete fechado onde você vai ter que destampar para poder espetar o computador nos rádios para poder programar mais uma construção bem bacana e agora essa ventoinha parada aqui me preocupou provavelmente foi isso que superaqueceu o PA infelizmente é pode ter comprometido aí o transistor de saída né é visto que como é um gabinete fechado todo fechado né mesmo sendo vazado aqui e se a ventoinha parar acaba não circulando né a ventilação adequadamente a fonte ainda tem a ventoinha própria dela então a fonte tá tá ok mas eu vou abrir também para dar uma olhada fazer uma limpeza pessoal agora virei ela de lado e vai ter uma visão mais ampla aí grande tá o repetidor aqui é bem construída que é o conector do rx bnc e o tx é um tipo n um adaptador conecta aqui no rádio um piano parte do tx bem construído viu dá para ver que a chapa é bem grossa por isso que ela é pesada eu vou desmontar aqui para fazer uma limpeza interna também deu melhorada na aparência que eu passei um ar comprimido mas ainda tem sujeira ainda mas já deu uma melhorada em tá bom agora a gente vai iniciar a desmontagem pessoal aqui já estou iniciando a desmontagem já tirei a parte de potência né tá aqui ó parece um rádio né é o formato de um rádio mesmo a parte de potência aqui agora a gente vai começar a desmontagem dessa parte aqui pessoal tem que tirar essa tampinha né que tá parafusado aqui tira o conector aí ele vai ficar livre agora vou desconectar aqui os cabos da fonte a gente vai sacar parte do rx também tá e por último tirar a fonte vou desmontar toda a parte interna para não poder fazer uma limpeza mais caprichada mas a tá caminhando aí aí pessoal como é que ela ficou agora que a parte do rx e a fonte é integrada no rx a fonte está aqui embaixo ela é fixada aqui pelos parafusos laterais a fonte é enorme olha o tamanho de fonte vou desmontar depois aqui são as especificações da fonte ela é 13,8 15 ampere contínuo 13.4 por meio ampere contínuo na parte da carga da bateria ela é automática aqui de 100 a 240 ela em 110 ela puxa 3.8 ampere em 220 ela vai puxar 1.8 ampere fusível de entrada 5 amperes aqui é o modelo da fonte ó pmpn 4001A tá bom aqui é a placa controladora principal né e ali é a placa de internet tá bom tem um cabo de rede que vai aqui né esse cabinho azul aqui ó esse cabo conector aqui eu vou desmontar depois essa parte primeiro eu vou fazer uma limpeza aqui eu vou tirar essa parte essa placa da frente aqui eu já vou limpar aqui e deixar reservado pessoal vamos fazer a revisão agora na fonte já tirei os parafusos ali mostrar para vocês a construção dela essa é a fonte da repetidora pmpn 4001A vou colocar aqui em cima olha a construção dela tem um sensor de temperatura aqui aqui a chave liga e desliga a entrada aqui da tensão da bateria os componentes aqui ó capacitores fazer uma limpeza hc 19A integrado bem interessante essa fonte viu aqui tem protetor com supressor a gás aqui ó muito interessante ó varistor e supressor a gás aqui na entrada da c olha que construção top pelo jeito é original essa cola tá vendo ela tá bem nos componentes maiores essa cola aqui provavelmente é original o cliente havia comentado que ela não foi aberta parte de fonte aqui provavelmente é o trimpote de ajuste de tensão aqui é diodo ó diodo também aqui deve ser a parte do retificador filtro né aqui é a parte do chaveamento transformador de corrente mas olha que tamanho de fonte para uma fonte de 15 amperes o cooler aqui dedicado né eu vou dar uma olhada com mais com mais cuidado pessoal aqui o retificador né mas eu não achei relé provavelmente aqui a comutação bateria né tensão da fonte ou bateria é por diodo aqui por semicondutor diodo e transistor tá olha o choque de entrada a tensão entra por aqui passa pra cá passa nesse transformador aqui ó aqui é um capacitor também tá lá ó capacitor indutor então eu tenho capacitor indutor capacitor indutor retificador outro capacitor aqui eu tenho mais um indutor chaveamento que vai chavear aqui no trafo de de tensão dobrador aqui os filtros né da parte do retificador olha uma fonte muito bem construída vou tentar achar o manual o manual de serviço dela tá e aí a gente analisa junto se eu conseguir dá pra mim gravar um vídeo dedicado só dessa fonte pessoal né comentar bastante ali respeito dela eu vou fazer uma limpeza depois eu vou testar ela ela é uma fonte automática tá ela não tem chave 110-220 muito bem construída pessoal tá aí a fonte já limpa passei um ar passei um pincel alguns pontos aqui eu vou ter que passar o isopropílico mas a parte mais grossa da sujeira a gente já tirou o que eu vou fazer aqui pessoal vou mostrar pra vocês o mais próximo aqui dentro do thermal pad aqui dentro desse isolador tem pasta térmica aqui no caso vocês estão vendo ali ela já tá ressecada tá vendo tá quebradiça o que a gente vai fazer a gente vai tirar todos aqui esses isoladores né esses thermal pads a gente vai aplicar pasta térmica nova e eu vou reforçar alguns pontos de solda vou mostrar pra vocês aqui a ressoldagem dos pontos principais aqui tá vendo parte de retificador chaveador transformador de corrente aqui a parte do retificador né da entrada chaveador aqui a parte dos diodos né de saída que é alta corrente né tá vendo uma fonte de 15 amperes mas ó a espessura das trilhas tudo estanhado né muito bem construído viu pessoal tá aí finalizada aqui a parte da revisão dos pontos de solda já limpei o fluxo também achei tudo limpinho esse tanho que a gente tirou da placa tudo no pincel pincel e álcool isopropílico agora uma paradinha pra um cafezinho pra gente começar a aplicar a pasta térmica e fechar a pincel e fechar a fonte a pincel e fechar a pincel e fechar a pincel e fechar a pincel e fechar o gabinete pessoal às vezes alguém tá assistindo o vídeo vai falar assim óleo né mas não tinha pasta térmica aqui né só que dentro já é suficiente pessoal como é um equipamento que fica 24 horas no ar tá aqui já pra fazer a manutenção tá desmontado tá na bancada eu resolvi colocar só um tiquinho tá vendo de pasta térmica pra ajudar a otimizar aqui a troca de calor né a troca de calor aqui do componente com a carcaça tá bom coloquei só um um pouquinho assim só pra pra dar uma uma otimizada tá pessoal nada pessoal tá aí ó já fixado tá vendo as chapinhas ó só um pouquinho de pasta térmica mas já é é um algo a mais né tá vendo tem pasta térmica aqui nova e um pouquinho ali atrás tá é coisinha pouca ó tá vendo ó mas já ajuda né é um detalhinho que as vezes pode fazer a diferença num dia quente né aí ó pessoal a gente sempre gosta de esplanar um pouquinho sobre os equipamentos né quando a gente tá fazendo a revisão e vocês lembram que quando eu desmontei a fonte eu fiquei procurando reler né porque essa fonte ela tem um flutuador ó tá vendo e eu achei muito interessante o arranjo que eles utilizaram queria até comentar com vocês não tem relé esses brancos aqui ó esses componentes aqui são capacitores tá o filtro da rede né eu tenho um LPF na entrada e um LPF na saída pra poder filtrar bem né pra não ter ruído né visto que é uma fonte chaveada mas o que é interessante é tudo feito com diodos aqui tem aqueles diodos duplo né que são três terminais os dois de fora aqui são os anodos e o do meio é o catodo então entra a corrente pelos dois de fora e sai pelo do meio aqui pessoal fiz um rascunho bem sucinto tá bem resumido o diagrama em blocos da fonte vamos lá vamos junto ó então aqui eu tenho o filtro né de entrada que é esse aqui o retificador tá o circuito chaveador que tá aqui ó né então ele pega essa tensão que foi filtrada né retificada e vai chavear nesse trafo aqui que vai gerar a baixa tensão né que vai no transformador o retificador e aí depois ele passa pra esse circuito aqui que é o estabilizador o filtro né e o que acontece daqui ele vai pra saída direto então quando a fonte tem energia da rede né tem energia a tomada o que acontece tá oscilando a fonte né tá funcionando aqui daqui já vai pra carga né já sai aqui é pros terminais aqui de saída jóia quando para de funcionar quando acaba a energia da rede da tomada o que que acontece é o flutuador aqui ele pega a tensão da bateria e joga pra saída só que isso é feito via diodo não tem aquele relê a gente tá acostumado com aquele circuitinho com relê das fontezinhas né tradicional onde eu tenho a fonte propriamente dita e a bateria então o que que acontece quando acaba a energia a bateria já tá conectada na carga né olhou né mas então quer dizer que tá descarregando a bateria não pessoal aí que tá o truque né a sacada da Motorola o diodo como que ele funciona o diodo ele só conduz nesse sentido né pra conduzir nesse sentido a tensão aqui tem que tá maior que a tensão aqui tá vendo ó o vezinho pequeno porque se eu tiver ele só vai conduzir se por exemplo aqui eu tiver 13,8 e aqui tiver 12 por exemplo ele vai conduzir né então qual que foi a sacada da Motorola aqui eu tenho 13,8 e aqui eu tenho 12,6 que é a tensão nominal da bateria tá o que que acontece quando a fonte tá funcionando quando tem tensão da rede a fonte aqui tá funcionando vem 13,8 aqui e vai pra saída vai pra carga vem 13,8 aqui aqui eu tenho 12,6 esse diodo fica aberto então a carga da bateria fica carregada a bateria fica quietinha lá não tá sendo descarregada quando acaba a energia quando desliga a fonte o que acontece aqui zera se aqui eu tenho mais tensão do que aqui o que acontece a corrente flui olha que sacada é genial os caras fizeram então não tem relé né lógico aqui eu tenho um flutuador né eu tenho um circuito que vai controlar a corrente de carga né tá vendo tem alguns resistores aqui que vão controlar essa corrente de carga da bateria né porque eu não posso exceder o limite de corrente de carga né então ele vai flutuar ele vai carregar até um tanto e vai parar porém quando acaba a energia instantaneamente é o diodo que conduz e então dispensou aquele circuito com relé uma sacada muito legal viu pessoal achei bem interessante e com isso tirou desmistificou aquele aquela falta dos relés aqui na fonte aí a fonte montada já no suporte embaixo aqui do rádio RX cabo flat aqui certinho cabo fixado os parafusos nas laterais agora aqui com a parte do PA já começando a desmontar parte de potência né o rádio TX vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês bem construído o rádio ele tem uma borracha aqui ó essa borracha aqui me faz lembrar aquele rádio Pro 5100 quem conhece o Pro 5100 vai lembrar dessa borracha aqui ó se vocês notarem aquele pontinho preto aquele pontinho preto faz contato aqui ó aí vocês vão perguntar o Leonel mas o que esse contato aqui faz né esse aqui é o bias do transistor final o que acontece o Pro a linha Pro 5100 3100 7100 também tem esse contato aqui quando você retira a tampa ali ó parece aquela borrachinha igual de controle remoto essa borrachinha ela fecha aqui e manda a tensão de bias tá lógico aqui é como se fosse o comando tá do bias não é que a tensão passa por aqui vai tá aqui vai polarizar um transitinho que vai mandar a tensão lá no gate eu posso notar aqui ó tem marca de aquecimento não sei se vai dar zoom aí ó tá vendo ali ó tem marca de aquecimento aqui deixa eu pegar aqui um ó tá vendo a coloração ó aqui tá prateado aqui já tá preto tá o transistor é um S1550 FN tá ele parece o MRF 1550 só que depois eu vou tirar aqui essas travas ó eu vou retirar essa placa aqui pra mostrar pra vocês esse esse rádio aqui pessoal ele é um pouquinho mais complexo do que os rádios convencionais tá lógico por ser digital né automaticamente ele vai ter mais componentes como alguns componentes aqui ó esse esse integrado aqui já é BGA esse também aqui ó a memória RAM dele é BGA né o processador dá uma olhada se um dia precisar trocar esse processador meu amigo dá até uma tremedeira dá até calafrio ó não sei se vai focar aí ó então aqui pessoal a placa é um pouquinho mais complexa ó tem marca de aquecimento aqui no PA também ó na low pass filter aqui nos diodos pin os capacitores né então a gente vai ter que fazer uma revisão primeiro aqui revisar ponto de solda tá testar os diodos pin se estão conduzindo verificar ponto de solda em todos os capacitores fazer aquela revisão master que a gente faz no M400 no M200 tá pessoal que acompanha a gente aqui no YouTube já viu vários vídeos né a gente fazendo revisão aí em low pass filter aí de M400 né o resultado fica muito bom agora eu vou fazer um teste pra ver se esse transistor aqui ele tá bom e esse transistor aqui se ele também tá bom a gente mede a fuga entre o gate e o terra né então eu vou medir com o multímetro a resistência daqui pra cá tá coloquei o multímetro já aqui ó tá na escala de resistência tá eu tenho aqui o bias do transistor final transistor de potência e o bias ali do pré tá bom do Q703 o Q702 é o final Q703 é o pré tá igual aqui ó Q703 é o pré e o Q702 aqui é o final eu vou pegar aqui com o multímetro tá aqui aterrado vou medir a resistência aqui eu tenho 70K uma resistência relativamente alta né não tá não tá tão baixa né não tá apresentando fuga acentuada vamos ver aqui agora 13K como esse transistor é diferente dos EM400 tá então vou considerar ainda que ele tá bom vou fazer primeiro uma ressoldagem tá uma revisão vou tirar os capacitores aqui testar individual ressoldar limpar a placa fazer um pente fino aqui já fiz a ressoldagem do LPF ó aqueles capacitores que estavam todos escurecidos né tirei limpei não tinha capacitor alterado apenas solda fria mantive aqui o transistor ainda fiz uma limpeza né não tem mais aquelas marcas de aquecimento ok solda nova olha o interessante aqui pessoal a data de fabricação 17 de julho 2012 nós temos 2024 repetidora trabalhou bastante 1550 fm tá olha lá o do EM400 é esse aqui deixa eu ver se eu consigo focar aqui eu tô com o microscópio de bancada aqui ligado deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui se dá pra pegar aqui olha lá esse é o 1550N tá vendo ali olha lá 1550N esse é o 1550NF olha né mas o que mudou mudou exatamente isso daqui esse terminalzinho aqui vou mostrar pra vocês aqui esses terminais aqui são dobrados e esse daqui ele tem até o lugar onde o terminal poderia ser dobrado mas os terminais são retos é a única diferença eu olhei o datasheet tanto desse como desse são idênticos tensão de alimentação tensão de polarização ganho tudo são o mesmo encapsulamento o que vai mudar são os terminais tá bom e depois a gente tem que fazer a manutenção na ventoinha mas vamos trocar esse transistor aqui pra trocar esse transistor pra tirar a placa vou mostrar pra vocês aqui tem que tirar esse conector é igual o PRO500 tira o conector de acessória aí vou tentar fazer com uma mão aqui malabarismo mesmo devagarzinho você puxa a placa aqui a parte de baixo como é que é aqui eu tenho os reguladores de tensão amplificador de áudio e aqui pessoal diferente do M400 quem acompanha a gente já viu bastante revisão do M400 M200 onde o transistor tem o contato direto aqui com o chassi esse daqui não esse tem uma chapa intermediária tá vendo então o transistor fica aqui e essa chapa que vai transmitir o calor pro chassi tá vendo lá então pra mim trocar ele eu vou ter que tirar essa chapa ainda pegar o soprador aqui eu vou isolar essa área aqui e aí eu vou soprar o ar quente só aqui nessa parte eu vou tirar tirar o transistor e colocar outro pra gente reinstalar novamente isso dá mais trabalhinho pra trocar do que eu imaginava ó lá mas vamos lá com paciência com calma a gente vai fazer a troca pessoal pensa num trabalho descomunal pra tirar aqui essa chapa transistor tá aqui tirei a chapinha aqui agora vamos tirar ele olha esse daqui dá trabalho hein esse daqui dá o triplo de trabalho do que tirar de um M400 M400 tem que esquentar bastante aqui tem que isolar a área aqui em volta esquentar bastante ele tirar uma chapinha aqui agora agora vamos tirar o transistor montar o outro montar a chapinha de volta detalhe o transistor ele é soldado aqui tá ele é soldado aqui ó por isso que tem uma eu até achei um estranho né eu falei assim poderia ser direto o acoplamento direto no chassi que transferiria melhor a temperatura mas o transistor como ele é soldado aqui então a máxima transferência tá nessa parte aqui e daqui vai transferir pro chassi tá explicado aí olha a tampa pessoal o transistor já colocado agora eu vou instalar aqui a chapinha pensa num trabalho tem que alinhar ela estação aqui em 400 graus e aí agora eu vou aquecer aqui tá pra o estanho da chapinha grudar com o estanho que tá na parte posterior do transistor tá vendo aqui tem que estanhar o transistor pra depois colocar pessoal consegui estanhei por baixo lá bastante tempo aqui com o soprador até coloquei essas fitas aqui pra proteger ao redor do acho que vou até marcar essa fita aqui uma fita pra temperatura alta mas mesmo assim ela deu uma espurecida transistor colocado agora vou fazer uma limpeza aqui Deus oliva hein esse demorou acostumado com o transistor do M400 que é rápido mas aqui foi difícil de tirar viu só uma dica importante na hora de remontar o rádio as travas tá tem que encaixar aqui umas travas bem difíceis de montar viu miserável precisa fazer força pra encaixar aí agora a segunda ela encaixa lá dentro e ela puxa o conector pra trás e outro detalhe importante também o conector de acessório com a travinha pra baixo borracha bem encaixadinha encaixou porque essas travas aqui elas vão encaixadas aqui pra segurar ele pra ele não cair de dentro do rádio pessoal dando sequência aqui pra colocar a tampa fixar a tampa aqui ó tem uns números é esses números são a sequência de aperto dos parafusos tá então primeiro esse depois esse depois esse depois esse depois esse depois esse e por último esse tem que ser nessa sequência pra garantir o perfeito assentamento aqui da tampa pessoal fiz a desmontagem aqui do ventilador mas infelizmente com duas bobinas aqui já comprometida não vai dar pra gente manter ela aqui tá boa essas duas mas essas duas aqui já estão bem aquecidas teve um travamento né como eu havia comentado com vocês no começo do vídeo isso daí acho que acabou gerando um aquecimento demasiado então aqui é só trocando mesmo ver se eu coloco uma ventoinha aqui 12x12 pra gente poder liberar esse equipamento pra voltar ao trabalho né o pessoal tá cobrando bastante lá o pessoal da logística pessoal fiz uma pausa na revisão aqui pra eu poder organizar a bancada aqui que é repetidor é grande né aproveitei dei uma organizadinha aqui ó passei o analisador pra lá coloquei o o aqui em cima trouxe o o atímetro aqui mais pra esquerda coloquei o osidoscope aqui deixei mais espaço aqui na parte de baixo pra poder manobrar repetidor aqui tá bom vamos seguindo aí com a revisão então tá aí meus amigos depois de horas trabalhadas várias horas hein tudo montado ventilador novo o ventilador é do mesmo tamanho mesma medida tá 12 volts conectado aqui tudo certinho quem tiver dúvida pessoal um detalhe importante esse ventilador a carcaça dele é de alumínio tá tem aqueles coolers né 12 por 12 funciona também só que esse daqui ele tem uma rotação maior tá uma rotação mais alta ele é alto fluxo então de repente você tiver em dúvida no modelo esse daqui é de carcaça de alumínio tá de alto fluxo rádio TX montado foi revisado trocado transistor de saída fonte foi revisada RX aqui foi limpo tá as conexões foram verificadas todas né testadas placa de rede foi limpa placa controladora também foi limpa tá tudo certinho tudo revisado vamos fazer um teste agora ver como é que ficou a potência ela vai fazer a leitura né depois que ela terminar de testar o RX e o TX né fazer o autoteste ela libera aqui ó aí já liberou tô vendo ela tá em modo configurada pra trabalhar em modo analógico tá pessoal aqui eu já tô com esse radinho pré-programado ó se eu no TX dele aqui ela já entra no ar e aí a potência certinha ó deixa eu aproximar do verde aqui pra vocês ó se eu no TX tá aí certinho show de bola deu trabalhinho a a troca do transistor principalmente né tirar aquela chapa mas graças a Deus aí fizemos com calma com paciência ficou bem bacana gabinete foi limpo por dentro agora é só montar a tampa e já tá liberado aí está aí pessoal essa é a DGR 6175 da Motorola repetidora digital pessoal então tá aí já repetidora fechada revisão finalizada graças a Deus DGR 6175 aí prontinha pra voltar lá pra torre essa daqui eu fui buscar ela no meio da noite viu pessoal cheguei às 7 fui embora às 2h30 adrenalina viu essa daqui ela ela é aplicada no setor de logística da empresa pra poder a parte de transporte tá sempre em comunicação e quando eu fui buscar ela pessoal o que eu fiz eu fui lá fiz o diagnóstico a gente viu que tava sem potência eu corri pra cá pra sede eu montei uma outra repetidora com dois rádios vocês estão vendo aí no vídeo na foto com dois rádios DM400 eu já tinha colocado uma repetidora dessa pro canal pro canal 1 com dois rádios DM400 e aí eu peguei um outro gabinete e montei mais uma pra ficar no lugar dessa aqui no canal 2 e agora ela pronta a gente vai voltar ela no lugar eu vou tirar aquela lá que aquela lá vai ser aplicada pro canal 3 o canal 3 nosso tá com dois rádios Pro 5100 vou tirar eles vou deixar a repetidora com os DM400 e essa daqui volta pro canal 2 ela é híbrida ela funciona tanto em modo analógico e digital aqui ela tá configurada pra analógico mas ela prontamente pode operar também em digital já a repetidora com dois rádios só trabalha em modo analógico então por isso que ela vai voltar pro lugar dela tá bom pessoal deu um pouquinho de trabalho realmente o trabalho de troca de transistor o transistor dela é esse aqui é o MRF1550FN ele é diferente ele é soldado vocês estão vendo aqui ele é soldado naquela chapinha então dá um pouquinho mais de trabalho mas graças a Deus finalizamos mostrar só mais o último teste aqui pessoal funcionando certinho o áudio bacana potência sinal aqui também portador aí certinho sem espuros finalizado aí tá bom pessoal faço o convite pra você você que ainda não se inscreveu no canal se inscreve aí deixa o like dá uma força pra gente tá você que quer nos ajudar você gosta desse conteúdo quer colaborar conosco você pode clicar no botãozinho seja membro e aí você pode colaborar com quanto você quiser tá bom pessoal a gente compartilha com seus amigos você que gosta desse conteúdo de rádio comunicação nessa área tá bom pessoal um grande abraço que Deus abençoe a todos até mais até o próximo vídeo valeu tchau tchau Obrigado.